Música Ah não vai não, cola com o pai Tô hoje aqui pra trazer mais aquele videozão mais anado pra vocês, tá ligado? Trazendo mais aquele videozão na íntegra Hoje é dia da gente reagir aí ao novo som do Costa Gold Que levou o nome de Uau, tá ligado? O som tá quase batendo um milhão aí Mas vamos trazer esse reactivzão pra vocês Então já vem com o pai, já se inscreve no canal, ativa o sininho E eu sempre falo pra vocês, né rapaziada Quem puder aí já, o primeiro link na descrição Nada mais é do que o meu contato aí pra divulgação Se você quiser fazer react, story, essas coisas do tipo com a gente aí É só você chamar lá no e-mail MarcosAntesContato, arroba gmail.com E o segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs, demorou? Então é nóis, bora ver como é que tá esse som Já vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho E o segundo link do meu contato pra divulgação, demorou? É nóis, vem com o pai E rapaziada, lá no meu Instagram eu estou sorteando mais um carro de graça pra vocês, entendeu? Tá vendo essa foto que tá passando pra você? É esse carro aí, é uma Saveiro, rebaixada, suspensão A, roda 18 Totalmente grátis pra vocês, no último mês a gente fez o sorteio de um carro Agora é de outro, entendeu? Você pode participar, o link da foto tá aqui na descrição, beleza? E também nos comentários aí fixado Então participa lá, marca um comentário, siga as regras e tudo mais Sorteio é de graça, imagina você ganhar um carro aí, ó Do nada, tá ligado? Ganhando de graça, apenas com um comentário Só nóis possibilita, vai lá Bora ver como é que tá o bagulho, se tá ligado Bora ver como é que tá a parada, costa gold Uau Bora ver Caralho 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 Caraca, da hora, gostei do vídeo, mas tá pesado o som, moleque, tá o visão na letra pesado também. Pesado, mano, olha o pré dela. E o pré dela é monstro e os perreco é tchau, quem se identifica é só monstro ou bandido mau. Nine drop o beat pra eu fazer chapau. Nine drop o beat que eu fiz. Da hora, mano. Bede, tru de whisky sim. Sim. Caraca. Caraca, esse vídeo foi usado aqui. Mara, mara, tá mara, maravilhoso na praia, mara, com title rap que nem tem como escutar. Maravilhosa e a vida é vivida horrorzamente, que eu paro e pensei, tem gente que não tem onde morar. Enquanto o nosso presidente tá doente, vem pra gente. Tem algo que eu esqueci de falar? Precrede é lá no palco, as meninas faz. Pra Vila Pompeia Palmas. Uau. Pra chute, tá linda que me escuta. Uau. Caraca, os caras criam os bagulhos muito foda. Pesado, hein, mano. Pesado, mano. Que isso? Pode crer. Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou do som do Costa Gold. Uau. Fala com o pai. Como sempre, toda vez que eu vou reagir a algum som do Costa Gold aqui no canal, sempre espero uma parada bem diferente, tá ligado? Porque geralmente os caras criam um estilo de música, tá ligado? Na verdade, um estilo de produção bem diferente do padrão do que a gente tá acostumado, tá ligado? Os caras costumam criar alguns refrões de chicletes e coisas que grudam na mente da rapaziada que escuta, tá ligado? E aqui é um claro exemplo disso, né, mano? O som aí é dentro da lírica também. A gente tem algumas referências a, tipo, passinhos, tá ligado? Que as pessoas podem utilizar aí e tudo mais pra criar virais e coisas do tipo. Eu acredito que isso foi pensado, entendeu? E é claro também que o som tem o seu lado crítico e tudo mais, um pouco disso. Os caras também não deixam a desejar essa parada. Mas realmente deu pra perceber esse bagulho dentro aí do som, tá ligado? É realmente uma pegada bem diferente, produção aí, quer ver? Do Nine, tá ligado? Do Andre Nine. E, mano, gostei pra caramba. Achei muito monstro. Achei pesado pra caramba mesmo. Mandaram mala demais. Parabéns aí, mano, todos envolvidos. Flowzão aí do Nog do começo aí já veio chamando aquela atenção. Bem gastação e tudo mais. Bem sátira, tá ligado? E também depois veio o pré dela também já aí com a sua voz um pouco mais de imposição, tá ligado? E, mano, achei foda pra caramba. O clipão também chegou junto aí. Não deixou a desejar. E, mano, só bagulho foda. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês curtiram. E, mano, passa a visão aqui agora que é o seu momento. Demorou? Já comenta aqui qual que é o próximo react aqui do canal. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante você me seguir lá. O primeiro link aqui na descrição. Nada mais é do que o link aí do meu contato com divulgação. Se você quiser fazer react, story, divulgação geral com a gente, chama lá no e-mail. E o segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs. Demorou? É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.